Muito bem, falhou e eu vou pedir para que me desculpem, porque alguém da nossa assessoria errou. Mas vou continuar fazendo a fala, senhoras e senhores. E, em outro momento, talvez eu possa apresentar estas imagens. Quero dizer que nós vivemos na cidade de Blumenau um momento muito complicado, muito complexo. E o momento em que muitos números são apresentados e não correspondem com a realidade. Eu tenho em minha mão esquerda o levantamento do orçamento do município de Blumenau, desde a mudança da URV para com o Real. Para nós vermos e para quem estiver em casa acompanhando, depois pode pegar. Nós saímos de um orçamento de R$ 67,95 milhões para um orçamento de R$ 2,308 bilhões em 2004. Façam as contas. Façam as contas do que está acontecendo, senhoras e senhores. Milhares de trabalhadores e trabalhadoras se colocaram à disposição para trabalhar para o povo. Os nossos servidores públicos de Blumenau. O não comprometimento e o não cumprimento do compromisso do prefeito Napoleão com esses servidores, na busca da valorização e dos direitos, o que está causando? Os nossos homens e mulheres que dependem do serviço público, encontram-se em sérias dificuldades há alguns dias. E neste momento, eles e elas e nós, com nossas dificuldades, nos encontramos em Blumenau. E os trabalhadores e trabalhadoras continuam ainda paralisados. Eu pergunto, senhores, e o prejuízo complementar com tudo isto? A angústia dos servidores. A angústia do pai e da mãe que não tem onde deixar seus filhos, que deveriam estar na creche, deveriam estar na escola. Onde é que está esse prejuízo? Este prejuízo está espalhado pelos quatro cantos de Blumenau. Está espalhado por conta da incapacidade do governo Napoleão de cumprir o que tinha assumido de compromisso com o povo de Blumenau na tribuna desta casa, enquanto vereador. De não ter cumprido, senhoras e senhores, aquilo e aquele documento, vereador César Sim, que foi objeto de assinatura por todos os candidatos, um com restrições, lá no Viena Parque Hotel, numa festiva noite, pré-campanha, pré-eleitoral, quando os candidatos apuseram suas assinaturas, dizendo eleito eu vou cumprir este compromisso com a cidade de Blumenau. E, mais uma vez, infelizmente, mais uma vez, infelizmente, não cumprem nem com aquilo que escrevem e nem com aquilo que assinam e deixam o nosso povo em prejuízo. Quero dizer, senhores, é incompreensível que um trabalhador, uma trabalhadora, tenha vontade de trabalhar quando tem que carregar nas suas costas um prejuízo no seu salário de cerca de 30% rotineiramente todos os meses. Todos os meses, há mais de uma década, o trabalhador e a trabalhadora têm encontrado, têm sentido a falta deste recurso na sua folha de pagamento. E é incompreensível, senhoras e senhores, ainda mais, tendo em vista que, se nós voltarmos no período, nós vamos encontrar um Brasil e uma Blumenau que, economicamente, não tem nada a reclamar na última década. Tem trabalhado, tem recebido muito, tem sido muito bem contemplada e que não tem resolvido as questões que é de sua responsabilidade. Muitas categorias ganharam aumento real. Outras categorias ganharam o INPC. E a grande maioria ganhou aumento real. E aqui em Blumenau, os servidores públicos municipais querem, tão somente, a recomposição de parte daquilo que eles perderam. Prefeito Napoleão, o apelo, resolva, resolva esta situação que é de sua responsabilidade. Só V. Exª tem a caneta na mão que pode decidir esta situação. Por favor, resolva esta situação porque a cidade de Blumenau não merece carregar mais muito tempo do prejuízo que está carregando. Um abraço a todos. Um abraço a todos.